Desce o avião um pouquinho A publicidade aérea existe há 50 anos no mercado brasileiro Hoje é uma mídia que com todas as evoluções das mídias digitais A propaganda aérea continua sendo a charmosa propaganda dentro da cidade do Rio de Janeiro Nós temos painel, nós temos o mobiliário urbano, nós temos a propaganda atrás do ônibus Tem várias, então você andando na rua você se perde em tantas visualizações de vários comércios A propaganda do avião leva uma vantagem muito grande Quando você está na praia você só consegue visualizar a propaganda do avião Pessoas costumam perguntar, vocês já decolam com a faixa presa no avião? Não, a gente não decola com a faixa presa no avião Uma porque vai atrapalhar a performance de decolagem E outra que provavelmente a faixa vai rasgar Depois que a gente decola a gente joga essa garateia aqui para fora, pela janela E aí a gente vai para a área de pescaria Lá você tem um varal com uma corda presa na faixa que fica à frente do varal E aí a gente vem a baixa altura e pesca Literalmente pesca a corda do varal com a garateia que está presa no avião Hoje a propaganda aérea é procurada por uma imensidão de comunicações de qualquer tipo de veículo de anunciante Uma vez nós fizemos uma promoção de combustível Era para anunciar dois dias, nós veiculamos só o primeiro dia e ele mandou parar Porque deu um boom enorme no posto dele As pessoas contratam para fazer declaração de amor, para mandar um recado Na pandemia, o nosso veículo foi muito usado por causa da separação das pessoas Nós tínhamos que fazer com que as pessoas se comunicassem Tinha, por exemplo, uma pessoa que não podia chegar para ver a mãe Mas a mãe na janela passava o avião dizendo Mãe, eu te amo Nós fazemos muito para revelação de sexo das crianças Pedir desculpa para a namorada, pedir desculpa para o namorado A sensação é indescritível Até porque o voo de faixa é bem diferente não só do voo de jato Porque a jato você está voando a 30 mil pés E voo de faixa você está voando a 300 pés acima do mar Quem fica na aviação, quem vem para a aviação Ama isso com vontade mesmo E isso acaba virando um vício A aviação é uma cachaça A aviação é uma coisa impressionante A gente não consegue lagar A aviação é uma coisa impressionante 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 Obrigado.